Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. Neste programa, vamos falar de um tema que com certeza você já ouviu falar, direitos humanos. No último dia 10, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 71 anos. Esse documento, divulgado em 1948, é um marco na história mundial, pois é ele que estabelece a proteção das nações. A declaração produzida pela ONU contém 30 artigos fundamentados na liberdade, na justiça e pela paz no mundo. Entre os mais conhecidos estão o artigo 1º, que diz O artigo 3º Assim como o artigo 19, que destaca que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. E a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua missão na defesa do Estado Democrático de Direito, trabalha para que os direitos humanos sejam resguardados no país. Mas a luta é árdua. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, em média, 390 denúncias de violações desses direitos são recebidas por dia no Brasil. E para discutir esse tema, ao meu lado, Hélio Leitão, ele que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço. Doutor Hélio, no início do programa eu falei. 390 denúncias por dia de violações de direitos humanos aqui no Brasil. Esta, infelizmente, é a média. Como que o senhor avalia este cenário brasileiro? Com muita preocupação. O Brasil sofre, a exemplo de outros países no mundo, eu diria até a exemplo de uma tendência mundial, o Brasil sofre um grande retrocesso em sua agenda pública de direitos humanos. Nós temos, é forçoso dizer, o fomento à violação de direitos, o fomento ao ódio, o fomento à misoginia, o fomento à LGBTIfobia, à aporofobia. Temos esse fomento a partir de autoridades públicas que têm o compromisso de promover a defesa dos direitos humanos. A defesa dos direitos humanos não é outra coisa, senão, em última análise, a defesa dos valores constitucionalmente consagrados, a defesa dos valores cuja defesa o Brasil assumiu ao ser Estado parte, subscritor de tratados internacionais de direitos humanos. E nós temos visto, ao contrário, autoridades públicas se permitindo, se achando no direito de fomentar a violação desses direitos. E as palavras das autoridades irradiam sobre a sociedade, não é? E isso é o que se vê, esse avanço, essa crise de direitos humanos, porque passa o país. Doutor Hélio, as violações de direitos humanos podem acontecer das mais variadas formas. Quais maneiras que existem hoje, talvez, de violações que a pessoa que vê esta violação não entende que é, sim, uma violação de direitos humanos? Olha, há uma grande graça, uma grande desinformação junto aos setores majoritários da população brasileira. A defesa de direitos humanos acaba sendo confundida com a defesa de pessoas que cometeram crimes, acaba confundida com a ideia de impunidade. Então, nós, defensores de direitos humanos, temos que, o primeiro enfrentamento que nós temos que fazer é em relação a informar, uma grande campanha de informação e sensibilização da opinião pública. E para isso, nós temos que mudar até, e eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, Natália, nós temos que mudar até a nossa linguagem para atingir o coração do povo brasileiro. Falar de direitos humanos é falar de saúde, é falar de educação, é falar de habitação, é falar de um meio ambiente sustentável. Enfim, em última análise, eu insisto muito nisso, a defesa dos valores que a Constituição consagra. E há uma desinformação. Nós acabamos sofrendo, sendo alvo da antipatia popular, por acharem que nos colocamos na defesa de pessoas que cometeram crimes. O que, na verdade, nós queremos o quê? Que as pessoas que cometeram crimes, que sejam punidas. Claro! Agora, que sejam punidas dentro do devido processo legal, na forma do que a lei preconiza. Ou é isso, ou é a barbárie. Ou é isso, ou é a barbárie. E defendemos todo um elenco de direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais. Então, eu penso que para que nós possamos vencer essa onda de antipatia que se abate sobre os defensores de direitos humanos, nós temos aí uma primeira luta a travar. E é a luta pela informação, a luta pela sensibilização. Doutora, falamos muito de violações. Mas aí vem a pergunta, o Brasil se destaca, de alguma forma, na defesa dos direitos humanos? Eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que o Brasil avançou muito no associativismo. Eu acho que nós temos entidades de defesa dos direitos humanos, não governamentais, não estatais, que podem desempenhar, e a OAB é uma delas, historicamente, pode desempenhar um papel muito importante nesse processo. No processo de não só conscientização, como também de denúncia, de combate às violações de direitos humanos. E hoje, como estão os trabalhos da Comissão Nacional de Direitos Humanos? Vocês têm debatido alguma pauta a fundo ou não? Isso. Nós temos procurado discutir questões relevantes do momento. Um aumento, por exemplo, da violência e letalidade policiais no Brasil. A questão penitenciária busca se implantar um modelo prisional no Brasil que se pauta pela violação massiva de direitos. Nós temos discutido essas questões. O desmonte das políticas de verdade, memória e justiça. O desmonte do mecanismo de prevenção e combate à tortura. São questões que estão nos ocupando a atenção. E têm sido objeto de discussão, debate, reflexão e ação da Comissão Nacional de Direitos Humanos da nossa OAB. E hoje, na sua opinião, como presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, também um especialista nesta área. Hoje, aqui no país, existem, de fato, os direitos humanos? Eles são realmente garantidos? Os direitos humanos estão ameaçados no Brasil. Hoje, nós, como há muito não se via, nós estamos sofrendo um processo de garroteamento das liberdades públicas, de garroteamento dos direitos e garantias individuais. É um momento de crise dos direitos humanos. E a OAB tem se colocado, sob a liderança do presidente Filipe Santa Cruz, tem se colocado como uma trincheira privilegiada, uma trincheira primeira de defesa e promoção dos direitos humanos no nosso país. Nós temos a felicidade de ter um presidente e uma sua diretoria com essa sensibilidade, com essa convicção de que os direitos humanos no Brasil estão na iminência de perecer e, com a coragem cívica e com a responsabilidade cívica própria dos grandes líderes, nós temos conseguido, graças ao apoio do presidente Filipe, como disse, temos conseguido avançar nessa questão. E a OAB tem se colocado como uma das instâncias mais importantes em defesa dessa pauta. Nós temos nos articulado com outras entidades da sociedade civil, seja o Instituto Vladimir Herzog, ONG Artigo 19, WWF, ONG Ambiental, nós temos conversado, temos dialogado com inúmeras instituições, com a CNBB, com a Federência Nacional dos Bispos do Brasil, temos dialogado porque entendemos também que essa pauta, que nós precisamos nos unir, nós, defensoras de direitos humanos, nós, instituições que nos preocupamos com os direitos humanos, precisamos nos unir, valorizar as convergências, pôr de lado as convergências, dizendo melhor, valorizar as convergências, pôr de lado as divergências e tentarmos aí fazer uma grande frente em defesa dos direitos humanos. Doutor Helio, eu acredito até que é importante eu voltar naquele dado que eu apresentei no início deste OAB Entrevista, o dado de 390 denúncias de violações de direitos humanos por dia aqui no Brasil. Mas esse dado pode não representar a atualidade, porque tem muita gente que não denuncia. Ah, certamente. Temos que perder esse receio, confiar nas instituições e denunciar, de maneira intransigente, de maneira responsável, claro, mas de maneira intransigente, toda e qualquer violação de direitos. E o senhor acredita que essas 390 denúncias dia que surgem de violações de direitos humanos talvez seja um número até na realidade maior, porque muita gente não denuncia? Certamente há subnotificação em relação a isso. Certamente esse número tende a ser muito maior. Então eu queria te pedir, por último, um recado para quem está assistindo a gente, doutor Helio. Eu acredito que vale a gente frisar a importância do tema e também a importância da denúncia. Certamente. Quero me dirigir a todo o povo brasileiro, em especial aos colegas advogados e advogadas, dizer que a OAB está vigilante, a OAB está atuando, a OAB, através de seu conselho, através de sua Comissão Nacional de Direitos Humanos, através das Comissões Estaduais de Direitos Humanos, nós estamos travando uma luta, uma luta incessante, uma luta sem quartel, pela afirmação dos direitos humanos no nosso país. Na certeza de que assim fazemos, não estamos fazendo outra coisa, senão procurando dar um passo civilizatório, um passo de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, doutor Helio, muito obrigada por participar conosco aqui do OAB Entrevista. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não saia daí. Já, já a gente volta. E para continuarmos este segundo bloco do OAB Entrevista sobre Direitos Humanos, quem participa conosco a partir de agora é James Cavallaro, ele que é professor e doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento. Muito obrigada por sua participação conosco no programa OAB Entrevista. É um prazer estar aqui na OAB. Doutor James, a gente pode falar que hoje tem que se comemorar quando se diz em Direitos Humanos ou não? Tem sempre o que comemorar, que é basicamente os princípios, os valores, os tratados e o reconhecimento da existência dos direitos humanos e da dignidade humana. Porém, infelizmente, é preciso reconhecer que o mundo, não só o Brasil, vive momentos muito críticos e muito preocupantes do que diz respeito ao reconhecimento, a implementação dos direitos humanos, o tema dos direitos humanos e também o princípio básico que a dignidade humana vem sofrendo ataques graves de diversos países, de países que se supunham eram países que promoviam os direitos humanos. Estou falando concretamente dos Estados Unidos, estou falando de outros países na Europa onde os debates e os temas, a hostilidade contra os imigrantes também vem em outros lugares do mundo, na Índia, um país democrático, mas que tem um governo com viés que ataca os cidadãos muçulmanos. Então, estamos vendo de diversos lugares aqui no Brasil também tendências muito preocupantes de questionamento do princípio básico, que é a dignidade humana de todos por igual e o multiculturalismo. Então, estamos enfrentando desafios muito graves, ao mesmo tempo que, claro, temos que reconhecer, temos pelo menos o reconhecimento jurídico, temos pelo menos os tratados e temos o princípio e temos as aspirações nos tratados e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a declaração que é comemorada nesse dia deste dezembro. E o senhor tem uma ampla luta justamente pelos direitos humanos. Hoje o senhor percebe que é preciso lutar mais só no Brasil ou não? Diversos países estão passando por esta mesma situação. Vejo no Brasil e nas Américas um conjunto de governos, de estados, de partidos políticos com discursos e ações muito preocupantes no que diz respeito ao respeito básico dos direitos humanos de todos. No Brasil, falamos das políticas, dos questionamentos um pouco. Mas no continente, na Bolívia, houve um processo recentemente, seja qual for o recorde do Evo Morales, mas quando a força militar convida um presidente eleito a sair, isso é golpe. E sabemos nas Américas o que significa um golpe. Sabemos o que significa a ditadura militar, porque é um processo que os povos latino-americanos já viveram. Mas também no resto do mundo, nos Estados Unidos, temos um governo cada vez mais autoritário, um governo que ataca os imigrantes como forma de promover apoio entre brancos racistas. Na Europa, estamos frente a políticas que buscam limitar a migração, manter a Europa para os europeus. Ao mesmo tempo que sabemos que o aquecimento global, a mudança climática, está promovendo migrações humanas necessárias para as pessoas poderem sobreviver. Como é que o mundo vai responder? Não por ser atrás de um processo de fechamento das fronteiras, precisamos pensar, nós, de redes humanas, o que exige como tema as garantias que todo ser humano tem, como deveria incidir nas políticas migratórias, como deveria incidir nas políticas de igualdade. E teria que dizer que, infelizmente, em muitos lugares, em muitos países, estamos vendo retrocessos e não políticas que buscam avançar os direitos humanos. E podemos também chamar a atenção da população quando se fala em direitos humanos, porque não adianta. A defesa desses direitos começa com cada cidadão. Exatamente. O que as pessoas, no Brasil, precisam entender, quando se fala dos direitos humanos, cada um de nós, o direito de ser tratado com dignidade, direito à saúde, direito a mandar os nossos filhos, jovens, a estudar. São direitos humanos? Também é o direito da pessoa que é detida e que vai para a delegacia? Tem direitos humanos também. Mas, muitas vezes, no Brasil, confunde-se e entende que os direitos humanos são só o que acontece nas cadeias, é só defender os direitos dos reis. Isso também, isso também, mas são os direitos de todos nós. As coisas que, sem pensar, reconhecemos que são os direitos. Eu vou sair na esquina e não quero que o policial me agrida. Eu vou falar a minha opinião hoje, nesse programa, e não vou preso por ter falado alguma coisa que o governo não aceita. Esses direitos humanos não são dados. Precisamos reconhecer que existem, precisamos defender esses direitos humanos. Essa é a função das advogadas e dos advogados dos direitos humanos, mas também é a função de outras pessoas na nossa sociedade, de outras profissões e de outras organizações e de outros movimentos. E pela sua resposta, então, eu posso falar que hoje o caminho primeiro é o reconhecimento. O reconhecimento, que é algo importante, é um avanço que temos que reconhecer. Porém, o reconhecimento não basta. Precisam ser defendidos os direitos humanos todo santo dia. Tanto pelos políticos que hoje estão no poder, quanto por todas as pessoas que moram no país. Exatamente. Todas e todos nós temos essa obrigação. Se quisermos morar em uma sociedade livre, democrática e respeitosa dos direitos humanos, nós temos que defender e promover os direitos humanos. Todos. Professor, então, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no AB Entrevista, um assunto extremamente sério para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado pelo tempo. Ainda no evento, em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, foram apresentados os resultados do relatório sobre liberdade de imprensa e de expressão da ONG Artigo 19. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Camila Marques, advogada e coordenadora do Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e acesso à informação da ONG Artigo 19. Muito obrigada por participar conosco aqui do AB Entrevista. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Camila, a ONG Artigo 19 tem todo um projeto de ampla defesa da liberdade de expressão. Explica um pouquinho para a gente quais são as vertentes do projeto. Bom, o Artigo 19 é uma organização internacional. Surgiu na Inglaterra há 30 anos atrás. E há cerca de 12 anos atrás, começou a compreender a necessidade de estar mais nos países, nos territórios e locais em que atuava, de alguma forma ou de outra, desde a sua existência. Foi assim que o Escritório Brasileiro foi inaugurado. A gente lá em São Paulo, a sede fica em São Paulo, mas a gente tem o escopo e missão de atuar em toda a América do Sul. Atualmente, são nove escritórios regionais do Artigo 19. E no Brasil, a gente trabalha com quatro grandes eixos. A gente trabalha na defesa dos direitos digitais, entendendo quais e como são os desafios da liberdade de expressão na esfera digital, na internet. A gente trabalha muito pela implementação da lei de acesso à informação, pensando em capacitações dos órgãos públicos, sociedade civil e monitoramento de como essa lei tem sido aplicada no território brasileiro. Numa terceira vertente, a gente trabalha muito com proteção e segurança de comunicadores e defensores de direitos humanos. E o quarto programa do Artigo 19, que é o programa que eu coordeno, é o programa de justiça, o nosso centro de referência legal. Onde a gente trabalha com todos os temas de liberdade de expressão, de acesso à informação, numa perspectiva legal e jurídica. Trabalhando com o conceito de litigância estratégica, identificando quais são os grandes desafios, lacunas desses temas no sistema de justiça e procurando construir bons precedentes em torno de casos emblemáticos. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi apresentado o resultado de um relatório da ONG Artigo 19, aqui na sede do Conselho Federal. Fala pra gente quais foram os resultados. Bom, na verdade, esse relatório, a agenda da expressão, esse relatório, ele surge a partir de uma perspectiva de que faltam dados concretos sobre o índice de garantia da liberdade de expressão no mundo. Então, a partir disso, alguns anos atrás, o artigo 19 passou a elaborar um relatório que, através de 39 indicadores, analisa 161 países. Infelizmente, o que a gente vê é que o mundo passa por um ciclo de declínio da proteção da liberdade de expressão. A gente tem visto que, nos últimos 10 anos, 2018 foi o ano que menos se protegeu a liberdade de expressão. E, infelizmente, sobre o Brasil, esse relatório mostra que o Brasil vem sofrendo uma queda muito intensa, substancial, na proteção desse direito tão essencial a uma democracia. E por que apresentaram este relatório aqui na sede do Conselho Federal? Bom, o direito à liberdade de expressão, ele é um direito que tem uma importância em si só, porque é um direito que protege e garante o desenvolvimento do intelecto humano, do psíquico humano, mas também tem absolutamente uma importância para toda a coletividade. É a partir da liberdade de expressão que as pessoas podem exercer o controle social, podem acessar informações públicas, podem se engajar politicamente na construção e na formação de uma sociedade democrática. E a gente entende que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um papel ímpar na proteção dos direitos humanos no Brasil, e isso não vem de agora. A OAB tem um papel histórico de fortalecimento das lutas, de denúncia, de visibilidade, de construção dessas agendas em torno dos direitos humanos, que para nós o artigo 19 é tão caro. Então, a gente entende que estar aqui hoje, nesse dia de visibilidade, de lembrança da importância desse dia internacional dos direitos humanos, é absolutamente uma honra, mas mais que isso, é uma aliança que a gente faz com o setor da advocacia, dos juristas que se colocam sempre numa posição crítica, questionadora e de fortalecimento e de aplicação dos direitos humanos e fundamentais. Em todas as publicações da ONG Artigo 19 se fala muito em transparência. Hoje, como você avalia o acesso à informação aqui no Brasil? Bom, o relatório já mostra essa queda, esse declínio do Estado brasileiro no que tange à proteção do espaço cívico, da proteção e segurança de comunicadores, da transparência, direitos digitais e do cenário midiático. E a verdade, quando a gente olha para esses cinco eixos, a gente vê um Estado, um país que cada vez mais criminaliza os seus movimentos sociais, cada vez mais restringe a atuação da sociedade civil organizada, um país que cada vez mais vem retirando e retrocedendo nas ferramentas de controle e acesso à informação. Um dos primeiros atos desse governo, que depois foi dado um passo atrás, mas um dos primeiros atos foi a modificação e a mudança da lei de acesso à informação, no sentido de deixar o mais possível naquele momento a decretação de sigilo de informações que, por sua natureza, deveriam ser públicas. Então, a gente está vivendo um período bastante complicado, em que vários sinais vermelhos e de alerta vêm sendo dados para a sociedade civil. E hoje, como que mudar, talvez, este cenário aqui no país? Bom, primeiro, eu acho que a realização desses seminários, como o seminário que está acontecendo hoje, é um passo fundamental para que a gente possa se articular, para que a gente possa conversar, para que a gente possa entender diferentes pontos de vista. E entender que, na verdade, é importante uma grande rede, uma grande coalizão das instituições, das organizações, das pessoas e personalidades que são comprometidas com as defesas, dos direitos fundamentais, com as liberdades mais básicas, civis, políticas e sociais. Então, me parece que o primeiro passo é a gente poder, de fato, estar em articulação, de fato, estar reunido em rede e poder conversar, pensar qual é uma agenda possível de concretização e de garantia dos direitos humanos no país. E durante a nossa conversa, você até já citou a importância da Ordem dos Advogados do Brasil se unir, por exemplo, a ONG Artigo 19, na luta dos direitos básicos, na luta dos direitos humanos. Podemos falar que este também é um caminho a ser seguido? Exatamente. Certamente, a OAB tem um papel central nessa articulação. A gente tem visto, nesse último ano, a OAB se posicionar do frente a fatos muito importantes, fatos que têm levantado um debate público sobre o que é um Estado de exceção, quais são os fundamentos de uma democracia. E a OAB, na verdade, ocupa um papel central nesse debate, nessa discussão. Então, para nós, Artigo 19, hoje foi uma data muito especial em que a gente pôde conversar, encontrar grandes juristas, encontrar pessoas que historicamente trabalham para uma advocacia comprometida com a defesa de direitos. Camila, então, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui do ABA Entrevista, falando de um tema tão caro, não só para a ONG e Artigo 19, também não só para a Ordem dos Advogados do Brasil, mas acredito que deve ser um tema caro para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Coloco o Artigo 19 à disposição, entrem nas nossas redes, interajam com a gente. Vai ser um grande prazer. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, também muito obrigada por conferir conosco todo este OAB Entrevista. Quer rever este ou outros programas que já preparamos especialmente para você? Corre na nossa página no YouTube. E você também já sabe que pode participar com a gente através do WhatsApp, sugerindo uma pauta. Manda para a gente uma mensagem. DDD 61, telefone 999194731. Fico te esperando. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau e até o próximo programa.